Música Pela sexta rodada do campeonato carioca da série B, o América de 3G recebeu a portuguesa com os portões fechados devido a falta de laudos que legalizavam a presença da torcida no estádio Odair da Gama. Mas isso não impediu que os torcedores se amontoassem nas dependências do clube entrerriente. Dentro de campo, ambas as equipes tiveram excelentes oportunidades, mas a pontaria dos atacantes não estava tão boa assim. Destaque do jogo, o meia-tailã esteve muito bem pelo América. Música Criava boas jogadas e foi vítima da marcação adversária. Já na defesa, o zagueiro Pedro Paulo e o volante gaúcho estiveram muito bem. Seguros na marcação e principalmente camisa 5 conectava bem as jogadas pelas laterais. Por outro lado, Sassá e Juninho foram responsáveis pela armação da maioria das jogadas da portuguesa, levando bastante perigo para o sangue de 3G. Vamos agora aos melhores momentos. Quem começou melhor foi a portuguesa, e logo aos 3 minutos, numa jogada construída pela direita com formiga, Leandrinho chutou e a bola bateu no lateral Felipe e acabou sobrando para o atacante Amaral de cara com Geilson. Mas ele chutou ao lado do gol. Já aos 8, Adão fez boa jogada pela esquerda, virou o jogo para Felipe e o lateral cruzou para a área. A zaga acabou furando e a bola sobrou justamente para Adão, que tentou dominar e acabou perdendo a bola para Sassá. Passávamos dos 12 mais uma vez pela direita, agora o camisa 11 Juninho achou Leandrinho na entrada da área, mas ele bateu em cima do goleiro. Aos 16, Amaral recebeu de Juninho e arriscou forte de fora da área. A bola passou perto da trata. Só dava a portuguesa, e aos 18, Guilherme cruzou certeiro na cabeça de Amaral, mas o atacante desperdiçou mais uma chance e cabeceou sozinho para fora. O América de Três Rios tinha dificuldade de penetrar na defesa adversária e pecava muito na reposição de bola, que acabava sempre na base de lançamentos longos, facilitando a defesa lusitana. Mas aos 23, quase deu certo. Pedro Paulo espanou para o ataque e Diniz foi dividir com Borges, mas o goleiro levou a melhor. Três minutos depois, a portuguesa respondia com Leandrinho. Após excelente lançamento de Juninho, Guilherme cruzou para trás e encontrou Leandrinho livre dentro da área, que bateu de primeira e a bola passou rente à trave. Com meia hora de jogo, Adão desperdiçava a melhor chance do América no primeiro tempo. O meia Taylan achou o gaúcho na intermediária e ele inverteu o jogo para o lateral direito Felipe, que dominou e caprichosamente colocou a bola na cabeça de Adão, que quase embaixo da linha, abeceou por cima do gol. O América crescia no jogo e aos 33, mais uma vez Taylan driblou o marcador e arriscou de longe, mas a bola desviou na zaga e passou ao lado do gol. O relógio beirava os 43 quando o Wallace passou em velocidade pela esquerda e recebeu de Guilherme. O camisa 5 não pensou duas vezes e emendou para o gol, para a defesa de Geilson. Na continuidade da jogada, de novo ele. Amaral teve mais uma clara chance de gol e novamente jogou ao lado do goleiro americano. Na tentativa de impedir o chute, o zagueiro Lacraia acabou torcendo o tornozelo e saiu de campo direto para o hospital, com uma suspeita de fratura. No último lance do primeiro tempo, Pedro Paulo afastou o perigo da área e o meia-Tailã deu um chapéu desconcertante em Guilherme. Lançou o Diniz, que perdeu a bola, mas Patinho recuperou e é deixando Adão livre para marcar. Mas Formiga foi muito bem na cobertura. Já no segundo tempo, a portuguesa começou com tudo. Logo no primeiro minuto, Sassá cabeceou o livre dentro da área após cobrança de escanteio. Mas Geilson estava na jogada e encaixou a bola com segurança. Trinta segundos depois, era o Wallace que passava mais uma vez pela esquerda e ao tentar cruzar, quase encobre o goleiro trihiense, que jogou para escanteio. Aos três, em mais um escanteio, Guilherme cruzou a meia-altura e a bola resvalou na zaga até cair nos pés de Amaral, que se desvencilhou da marcação e bateu cruzado, levando muito perigo ao gol do Améria. Passava dos quatro quando Guilherme encontrou Leandrinho na entrada da área, livre de marcação, mas o meia jogou por cima do gol. Artilheiro do Kissamã, ano passado, o zagueiro Douglas, que entrou no lugar de Lacraia, quase entrega o ouro aos oito minutos, quando tentou driblar na intermediária e a bola sobrou mais uma vez para ele, Amaral, que se livrou da marcação, mas bateu fraco de canhota em cima do goleiro. O relógio marcava dezoito quando o meia-tailã sofreu mais uma falta na entrada da área. O Pará foi para a cobrança e acabou batendo muito mal na bola. Aos 27, Adão teria mais uma grande oportunidade. Pedro Paulo espanou a bola para o ataque e ela sobrou para a Patim, que lançou Maranhão na esquerda. O lateral carregou a bola, bateu para o gol e ela resvalou em formiga. E sobrou mais uma vez afeição para Adão, que teve tempo de escolher o canto, mas bateu em cima do goleiro Borja. Cinco minutos depois, a pressão mais uma vez era da portuguesa. Depois do segundo escanteio seguido, Castro quase marca de voleio, mas a bola bateu no último homem do América. E no rebote, Amaral ia fazendo, mas no bate-rebate, a bola sobrou para o goleiro Jilson. O América de Três Rios só viria a levar perigo novamente aos 44 minutos, depois que Tailã lançou o Diniz e a bola caiu nos pés de Adão. O atacante esperou a passagem do lateral Felipe, que cruzou o rasteiro, e a bola passou por todo mundo na pequena área, inclusive por Patinho, que por pouco não chegou de carrinho. E no último lance do jogo, a portuguesa quase consegue o que seria uma vitória merecida pelo maior número de chances criadas. O relógio beirava os 48 minutos quando o Gilmax bateu uma falta próxima à lateral e encontrou o Clebão livre entrando de peixinho. E se não fosse mais uma vez por Pedro Paulo, a bola ia morrer no fundo do gol. Final de jogo e o empate em 0x0 acabou sendo ruim para as duas equipes, que deixaram a vice-liderança de seus grupos e agora tem que correr atrás para voltar à zona de classificação. O América volta a campo no sábado, dia 30, contra o Angra dos Reis, e conta com a volta dos meias Diego e Thiaguinho, e Tailã volta para a lateral esquerda. A portuguesa pega o Barra Mansa em casa, ambas as partidas iniciando às 3h30 da tarde. Campeonato Carioca da Série B é aqui no Cigol. Campeonato Carioca da Série B é aqui no Cigol.